Mais de 3 mil comunidades no país se autodeclaram remanescentes de quilombos. Muitas delas ficam no meio das grandes cidades. As trajetórias são diferentes, mas em todas existe algo em comum. A nossa resistência foi muito forte. A gente quer espaço, a gente tem nossas crianças para criar, a gente não tem para onde ir. É resistir, até porque a gente lutou muito, né, para ter agora. Aí de repente a gente vai desistir do nada, não tem como. Aqui realmente é uma área remanescente de povo escravizado, né, o que nos caracteriza como um quilombo urbano de Porto Alegre. É um lugar que existe. Resistência. Uma palavra marcada na terra de cada um dos seis quilombos que ficam entre prédios, trânsito, movimento, dentro da cidade de Porto Alegre. Resistência e também memória. Nessas comunidades negras estão bem presentes lembranças de anos vividos e a história dos antepassados. É que esses são espaços de luta pelo direito ao título da terra, por dignidade, por reconhecimento. Todo mundo se dava. Todo mundo se conhecia, todos os vizinhos. Um entrava na casa do outro, era aquela coisa, rodada de chimarrão. A vida toda a Sônia viveu em comunidade. Em suas lembranças sempre tem muita gente ao redor, família e vizinhos. Mas a rua, bom, a Luiz Guaranha de hoje é bem diferente da de anos atrás. Quando pergunto como era antigamente, surgem histórias inusitadas. Ai, pelo amor de Deus, nem me fala. Eram aqueles banheiros na rua, aqueles buracos, e botavam, eram os bairros de madeira, que eram ali. Aí vinha, elas ficavam assim, para buscar os bairros, quase tudo, né? E às vezes passavam dentro da casa da pessoa. Barra, qualidade, Deus do céu. Ah, isso aí eu me lembro bem. Eu presenciei muitos temporais também, né, nisso? Sim. Né, vários temporais. É, alagava mesmo, de verdade. Porque era, né, menina, São Bairro Batido. A Fabiane, filha da Sônia, lembra de crescer em um local com infraestrutura precária. Era uma rua de chão batido, né, a gente não tinha canalização, a gente não tinha nada. Tanto é que quando veio a rede do esgoto, que a gente ganhou a rede do esgoto, foi uma festa. Elas vivem no areal da baronesa, ou quilombo do areal. E por se autodefinirem quilombolas, buscam a titulação da terra. Esse direito hoje é reconhecido, mas o caminho foi longo até aqui. A começar pelo próprio conceito de quilombo, que hoje é diferente do que muitos de nós aprendemos na escola. A concepção que é a do senso comum, de um senso comum escolar, repassado na historiografia para os estudantes de secundário, é uma concepção muito atrelada a como a autoridade colonial, durante a escravidão, definiu o que seriam quilombos. Um esforço de criminalizar as práticas de resistência à escravidão. Quimbundo, um termo quilombo que designava acampamento de guerreiros em África, esse termo passou a designar qualquer espaço em que escravos e fujões estivessem buscando abrigo, buscando refúgio e se contrapondo às possibilidades da captura. Nós consideramos uma população com ancestralidade ligada à escravização, de predominância afrodescendente, que resiste cultural, sociologicamente e economicamente à opressão secularmente sofrida pela população afrodescendente no Brasil em torno de um território. O território reivindicado pelo quilombo do areal compreende as casas da rua sem saída Luiz Guaranha. Hoje, 88 famílias moram aqui. Mas a história dessa comunidade inicia lá no século XIX. Começa a se formar muito em torno de um casal, o João Batista e da Anamélia, que era um casal na época fabricantes de barcos em Porto Alegre, e tinham essa propriedade e muitas outras na cidade. Em 1888 eles hospedam o Dom Pedro II, que vem a Porto Alegre fundar a Companhia Carris, e são condecorados com o título de Barão e Baronesa. O Barão e a Baronesa do Gravataí possuíam este casarão, que como nós podemos ver, hoje dá lugar a cinco casas para a comunidade. Naquela época as terras deles eram extensas e o Arroio Dilúvio chegava nessa esquina. Os escravos viviam em estrebarias ao redor, até que com a morte do Barão e da Baronesa, eles passaram a trabalhar para outras casas na região, mas sempre morando aqui. Até que vem para cá um caixeiro viajante, de nome Luiz Guaranha, que ele percebe na comunidade uma oportunidade de lucrar. Ele transforma essas estribarias em casinhas de madeira de porta e janela e passa a alugar para aquelas pessoas que já estavam aqui muito antes dele chegar. E as pessoas naquela oportunidade ficaram até agradecidas, porque entre estar todo mundo junto e misturado num galpão, e cada um poder ter seu pedacinho, as pessoas trabalhavam 14, 18, 16 horas por dia, para poder honrar com aquele compromisso do aluguel. Antes de falecer, Luiz Guaranha deixou o terreno para a Santa Casa de Porto Alegre. E o tempo passou. A comunidade resolveu se organizar e exigir melhorias. Esgoto, asfalto, calçada. E também a permuta entre o hospital e a prefeitura deste terreno por outro. Até que em 2003, os moradores deram o primeiro passo para conquistar a propriedade da área. Se auto-identificou como quilombo ao buscar a Fundação Palmares, uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura. Ela certifica que é uma comunidade quilombola. Abre um processo administrativo lá, é lógico, em Brasília, faz essa visita técnica e via de regra se emite essa certidão. Essa certidão é importante, porque aí a comunidade, vamos dizer, juridicamente, ela passa a ser comunidade de remanescentes de quilombos. Então o INCRA inicia um estudo antropológico no local. É nesse momento que se vai pesquisar a história da comunidade, buscando a relação com a escravização, além de entender seu funcionamento social e econômico. No caso do quilombo do areal, objetos do tempo do barão e da baronesa foram encontrados. A gente encontrou nas escavações que foram feitas aqui em uma das casas que compõem a fachada do casarão, um pinico de louça, talheres de prata, pedaços de cerâmica, que vem para comprovar a veracidade daquilo que a gente estava pedindo, que é o reconhecimento da área como sendo uma área remanescente de povo escravizado. Mas o processo não para por aí. Nós temos que elaborar uma planta em memorial descritivo da área reivindicada, nós temos que fazer o cadastro dos quilombolas, nós temos que fazer um cadastro dos não quilombolas na área estudada, nós temos que emitir um parecer conclusivo sobre aquele território. E a partir dali, nós vamos publicar o relatório técnico de identificação e delimitação, que passa por vários passos. É uma decisão de um pequeno grupo de técnicos do INCRA aqui. São procuradores federais que trabalham junto à Advocacia Geral da União, que é os que atuam junto às autarquias, ou seja, eles têm independência funcional, inclusive, para dizer que esse processo está errado. Depois ele é aprovado pelo Comitê de Decisão Regional, que é um órgão que junta os chefes das várias sessões aqui do INCRA, o chefe da sessão administrativa, de ordenamento fundiário, de obtenção. Depois disso, ele é publicado nos diários oficiais do Estado e da União. Pessoas que moram dentro ou ao redor são notificadas e há prazos para recursos. Só depois é publicada a portaria de reconhecimento do território assinado pelo presidente do INCRA. Se existirem áreas particulares, é preciso ainda ter um decreto presidencial. O processo é tão longo que o INCRA está trabalhando em pedidos de 2005 e 2006. O caso do Quilombo do Areal, que começou em 2003, ainda não teve conclusão. Em 2015, a Prefeitura sancionou uma lei oficializando o repasse do território para a Associação de Moradores. Mas o título ainda não veio. Falta a elaboração do documento final desse processo de titulação, que demorou um pouco, por alguns entraves. Então, não é nada mais justo, não é nenhum favor esse reconhecimento. E é por isso que a Associação Batalha, para manter a cultura, para manter as pessoas morando no espaço que elas sempre moraram. A Sônia conta que a avó era escrava em Encruzilhada do Sul e fugiu para Porto Alegre. E diz que a sexta geração da família, que está surgindo agora, vai poder ter o título nas mãos. As idosas da comunidade fazem rodas de conversa para passar para a nova geração toda a luta vivida. A moradora mais antiga é a dona Olga, de 87 anos. Ela veio para cá quando casou, pois a família do marido já vivia aqui. Eu adoro estar aqui. Eu acho que se eu fosse para esse lugar, eu não ia. Eu não ia me dar lá mais. Eu não gostaria de sair de casa. O Denis, que é de uma geração diferente, também procura conversar com as crianças daqui sobre identidade e preconceito. Eu demorei para me entender e me identificar quanto negro e quanto quilombola. A partir do momento que eu percebi, eu comecei a ver a violência de toda parte. Quando tem alguma câmera aqui, é porque aconteceu alguma, sei lá, alguma batida policial e daí Vila Guarana. É assim que ela é vinculada. E com a falta de visibilidade, também vem a desinformação. Quando eu falo para eles, eu chego em algum outro lugar, tipo, comento que eu moro numa comunidade quilombola. Mas como, Denis? Tu moro na Cidade Baixa? Existe uma comunidade quilombola ali? Existem seis comunidades quilombolas dentro da cidade de Porto Alegre. Além do quilombo do Areal, na Cidade Baixa, tem o quilombo Fidelix, na Azenha, o dos Alpes e o da Família Flores, no bairro Glória, e na Zona Norte, o quilombo da Família Silva e o dos Machado. Pelo menos, esses são os que têm processo aberto no INCRA. Mas nenhum está 100% concluído. A noção de território quilombola não pode se fixar necessariamente à ideia de um espaço físico. A territorialidade precisa ser pensada como algo que as pessoas portam, carregam. É um senso de comunidade que se fixa num espaço. Mas se as pessoas são empurradas desses espaços, elas têm a capacidade de recriar esses espaços em outros lugares. Mas, então, quando elas fazem isso, elas carregam essa territorialidade com elas. Imagina, você está no interior do estado do Rio Grande do Sul. O constante processo de embranquecimento de estado, que passa pela importação de um contingente maciço de imigrantes italianos, poloneses, alemãs, implica num constante processo de acuamento desses espaços negros em que podiam se formar espaços de autonomia e de geração de um modo de vida alternativo. Então, quando essas pessoas são deslocadas, quando elas estão confrontadas com processos opressivos, elas se deslocam, eventualmente, para as cidades, para próximo das cidades, para as periferias da cidade. Esse é o caso da família Fidelix, que veio da região da fronteira com o Uruguai para a área central de Porto Alegre. Rincão dos Negros veio a minha avó. A minha avó foi para... Aí foi para um... Depois de velha, né, foi trabalhar numa estação, vender doce numa estação de trem que se chamava Madureira. No caso, minha tia, meus tios mais velhos já tinham família, moravam tudo ao redor das casas da minha avó. Então, acredito que ali, que era um quilombo já... Então, eu digo para os guris que nosso quilombo é nômade, ele se desloca. O território na capital foi ocupado aos poucos. Sérgio conta que as famílias oriundas de Santana do Livramento se reuniam em um campinho para jogar e assistir futebol, onde hoje há dois grandes prédios. Foi nos anos 70 que as casas começaram a ser construídas, mas a necessidade de buscar o título da área veio mais tarde. Após 2006, teve um despejo. Aí colocaram por terra, né, as casas, né. Então, algumas ficaram com outras famílias aqui dentro, né. Eu aqui, a gente... Nós aqui, porque tínhamos o galpão, né. Então, o galpão foi usado como depósito do... Pertence das pessoas, né, colchão. Foi aí que eles perceberam que precisariam lutar para ficar na terra. O galpão virou a sede da Associação de Moradores, criada para dar início ao processo de titularização. O relatório antropológico já foi concluído e hoje está dentro do prazo de contestações ao INCRA em Brasília. 35 famílias aguardam há anos o desfecho dessa história. Entre elas, os irmãos Barnabé e Neuza. Tem muita gente que tem o histórico de pessoas que tiveram familiares que eram escravos. A gente todos, nós fomos descendentes, né. Então, depois aí o Fidelos teve essa ideia de começar essa comunidade aqui. E a gente, como também tinha o histórico, já morava aqui, se formou esse núcleo aqui, esse quilombo, né. E a gente vem lutando até agora para ver se consegue a titularização. Porque, por direito, né. A nossa bisavó foi escrava aqui em Minas de Butiá. Da família Brochada Rocha. Então, ela foi escrava da família deles. A minha avó já nasceu na lei do ventre de livro. Em Porto Alegre vocês se encontraram, então, com outras famílias? Sim, com essas famílias que também são de livramento, né. Que a gente veio e começou essa fundação. Acontece que não... A gente não veio por esse objetivo, mas chegando aqui, tendo aquela dificuldade para... Uma série de coisas, né. E depois a gente encontrou isso aqui, que por direito seria muito maior essa área para nós. Porque a gente sabe que de lá do Areal da Baronesa, ali, lá do Largo Zumbi dos Palmares, tudo isso aí pertencia para o quilombo. É importante destacar que no dia 13 de maio de 1888, o Brasil declarou a abolição da escravidão. Foi o último país a extinguir a escravidão. E no dia 14 de maio, essa população toda, ex-escravos, tanto no meio rural quanto na cidade, foi entregue à própria sorte. Não houve qualquer tipo de processo de inclusão desses trabalhadores nessa sociedade com um trabalho livre. Em Porto Alegre, os negros viviam em grandes extensões de terras, que hoje são consideradas áreas centrais e até mesmo nobres. Se concentravam no centro da cidade, bairro Cidade Baixa e Bom Fim, até a Zona Norte. E onde havia a chamada Colônia Africana, ironicamente, hoje fica o bairro Rio Branco. Esse foi o processo, que é o processo de todas as cidades brasileiras. E aqui em Porto Alegre não foi diferente, foi um processo sucessivo. Cada grande obra que se abria, geralmente eram famílias inteiras desterritorializadas. Neste local, próximo ao areal da baronesa, morava o cantor e compositor Lupicínio Rodrigues. Muito da inspiração para suas músicas veio dessa área, boêmia, pobre e com forte presença de negros. No início do século XX, essa era uma região com poucas ruas e água por todos os lados. Daí veio o nome do bairro, Ilhota. Mas nos anos 70, a prefeitura resolveu transferir os moradores dessa comunidade para um local a 22 quilômetros do centro. Esse foi o começo do bairro Restinga, que na sua primeira década era formado por apenas alguns casebres sem infraestrutura. Hoje, possui mais de 60 mil moradores. E sofreu um processo de, que é o que a gente conhece hoje como um processo de gentrificação, né? Uma série de infraestruturas foram sendo colocadas, se colocou um dique, se saneou o espaço, e a partir daí as classes médias foram se aproximando desses espaços e enobrecendo o espaço, se tornando um espaço passível de ser cobiçado no processo de expansão da cidade. A questão das comunidades remanescentes de Quilombo, que está amparada no artigo 68 do Ato das Exposições Constitucionais Transitórias, que foram locais de resistência, né? De convívio, de parentesco, reprodução cultural, religiosa, desses grupos que resistiram a esse processo de expulsão. Está na Constituição Federal de 1988. Cabe ao Estado reconhecer e emitir o título às comunidades remanescentes de Quilombos. O decreto que regulamenta o tema foi questionado pelo Partido Democratas no Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro deste ano, o STF o considerou constitucional, garantindo a posse das terras às comunidades. O primeiro quilombo urbano de todo o país a conquistar o título está aqui em Porto Alegre. O metro quadrado mais caro de Porto Alegre fica aqui, no bairro Três Figueiras, de acordo com pesquisa realizada em novembro de 2017. Mas muito antes da construção desses prédios e casas e da valorização da área, já viviam nesse espaço a Naura e o Alípio, os avós da Lígia. Porque era muito longe do centro, né? Então era uma terra que ninguém queria, né? Não é que agora, que agora a gente está no metro quadrado mais caro de Porto Alegre. Mas quando nós viamos, meus avós vieram para cá, aquilo era mato fechado. Ali, a Anilo Peçanha, que hoje é difícil atravessar só na Sinoaneira, ali uns cavalos, vacas, todo mundo dava para ir transitando. A Anilo Peçanha, a gente fala hoje, parece até que é mentira. A Lígia conta que foi o avô que começou a luta para se manter naquele território. Conheceu advogados que tentavam vender a terra e oferecer outros terrenos para que a família saísse dali. Um pedaço foi cedido e hoje faz parte de um condomínio. Com a morte do avô, ela e os irmãos precisaram continuar resistindo. Houve várias tentativas de despejo. O último foi o pior de todos, o último foi em 2006, acho que foi em 2006. Durou 15 dias, e 15 dias com chuva, em junho. Aí o INCRA fez um termo de posse que não sabia se ia ser aceito ou não, com aquele termo de posse. Aí foi, depois de 15 dias, aí nós tivemos a confirmação que podia ficar no terreno. O Brian tinha apenas sete anos, mas lembra daqueles dias. Uma vez que a polícia invadiu aqui, aí queria tirar todo mundo daqui, aí eu até fiquei com medo, fiquei com medo, porque eu falei, mas vai, mãe, aí vou tirar todo mundo daqui, vamos para onde? E o que ela respondeu? Ah, ela respondeu, ah, como que é? Ah, a gente vai mudar um jeito. O Quilombo é composto por seis terrenos. A titulação já conquistada é apenas de metade deles. Os proprietários dos outros três estão questionando na justiça o valor de indenização já depositado pelo governo federal. Mas não há mais risco da família Silva sair dali. Já no Quilombo dos Machado, a sensação de incerteza é maior. A gente não pode se ajoelhar. A gente não pode se ajoelhar. Se pegar 95% das famílias que estão aqui dentro do Quilombo dos Machado, junto com a comunidade 7 de setembro, não tem para onde ir. Não tem onde morar. Não tem onde colocar. 289 famílias moram hoje neste terreno ao lado do hipermercado Big, no bairro Sarandi. A maioria delas era da Vila Respeito, que foi ficando pequena para tanta gente. No dia 7 de setembro de 2012, 240 famílias retomaram o espaço. Antes disso, elas já utilizavam a área para lazer e esporte. Mas ainda não haviam construído casas. Eram barros, só o matagal, os morros de lixo, os caminhões. Não tinha esse piso, não tinha nada. A gente limpou, a gente fez tirões para limpar. Cada um ajudava um pouco. Começaram a se organizar para poderem ficar nessa região. Só que a gente tem interesse de empresas que também querem a área para a reprodução dos seus interesses especulatórios. E daí a gente fica pensando qual é a função social da terra se não é para as pessoas também continuarem. Porque essas pessoas são famílias, a gente tem muitas crianças daqui. Uma empresa entrou com pedido de reintegração de posse do terreno onde fica o Quilombo em 2013. Mas uma decisão judicial determinou o prazo de três anos para que seja realizado o estudo antropológico na comunidade. Enquanto isso, as famílias aguardam com um pouco mais de tranquilidade. Eu sei, por exemplo, a trajetória da minha família. A Cátia sabe a trajetória da família dela. Tem o Tarcívio também que sabe a trajetória da família deles. Todos são descendentes de escravos. A gente sabe a nossa realidade. A gente sabe o que o meu avô passou. A gente sabe o que a minha avó passou. E sabe o que a minha mãe passou também. Também sei o que eu estou passando e eu sei o que o meu filho vai passar. Porque é 15, 18 anos. Estamos esperando em 519. Estamos sempre se movimentando. A gente não vai se entregar nunca. A luta pela terra no Brasil é histórica. Então a gente tem que conseguir fechar todos os pontos e reconstruir essa história dessas famílias que aqui estão. Ensinar a importância da defesa do território para os mais novos é uma das prioridades aqui. E nisso a capoeira tem papel fundamental. Esse espelho que as crianças têm na gente. Não só as crianças, os adultos também. Isso aí ajuda muito eles. Em todos os sentidos. Tanto na ancestralidade, na história do quilombo, como a capoeira chegou, o que é um quilombo, o que se faz para ser um quilombo. Comparar o quilombo, a favela, a realidade, e eles entenderem isso aí, isso ajuda muito eles. Ajuda na realidade. Quilombo é um conjunto de moradias que batalham pelo seu lugar, onde vivem. Nós estamos batalhando por nossa comunidade. A aula de capoeira termina com o grito de guerra. Acabou o amor. Isso aqui vai virar palmares. significa que não há mais por que aceitar tudo o que é imposto. O momento é de lutar. Acabou o amor. Isso aqui vai virar palmares. Acabou o amor. Isso aqui vai virar palmares. Passar mais de nove, só na PNR.